Olá pessoal, Beto falando e neste vídeo vamos falar sobre o flan, mas antes deixe o like, compartilha, comenta, se inscreva no canal, desde já agradeço a força. E para começar, vamos falar o que é o flan, o flan é uma combinação de duas notas sendo uma forte e uma mais fraca. E agora vamos fazer alguns exercícios para podermos praticar. Tchau. 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 Tchau.